O reino semestre, o presença da terra, o prego que tem, o reino do meu, desde o nosso Senhor, Peço, 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 peço. Oh, peixe com que eu te agudo, o meu amado, a mãe da gente, nas noites que na sua vida, Brasil Oh, 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 oh Oh esta sorte do Burra e Chico Onde amarra minha sede E onde a lua é fricar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vida em brindeiro Brasileiro Vem, 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 vem